Olá, ser de luz! Oi, é uma bonita energia boa! Como você está nesse exato momento? Ai, tô aqui nesse lugar lindo pra gravar esse vídeo pra vocês, é tão bom! Mas me conta uma coisa, alguém já te fez algum mal? E você já pensou em se vingar? Sabe quando a gente já foi enganado, traído, e a gente fica com essa raiva dessa pessoa dentro da gente, a gente acaba colocando o nosso tempo, a nossa energia, pensando em como que eu posso me vingar desse ser sem luz? Pois é, porque hoje eu vou falar pra vocês sobre a lei do retorno, que também é conhecida como lei de causa e efeito. É uma das leis universais mais conhecidas e aplicadas em diversas culturas e crenças. E essa lei se baseia na ideia de que toda ação tem uma reação equivalente e oposta. Tudo o que fazemos retorna pra gente de alguma forma, mais cedo ou mais tarde. Então, não confundam karma com lei do retorno. Karma, ele é uma crença da cultura hindu e do budismo, que se refere às ações que geram consequências nas vidas futuras. Então, a lei do retorno, ela funciona como um espelho, vamos dizer assim, pra ficar bem fácil. Ela reflete de volta pra nós tudo aquilo que a gente está emitindo. Então, se a gente age com amor e com bondade, nós vamos receber o mesmo de volta. Mas se agimos com raiva, com ódio, também receberemos o mesmo de volta. E isso não é uma questão de justiça divina ou de punição, que muita gente acha que é uma punição. Mas é um aprendizado, sabe? Então, pra usar a lei do retorno a seu favor, é importante você estar consciente das suas ações e das suas intenções no seu dia a dia. Se você quer atrair coisas positivas pra sua vida, é preciso que você dê isso pras pessoas, pro mundo e pra você mesmo. Amor, gratidão, generosidade, compaixão. Se você quer se livrar de energias negativas, de dívida, de medo, de traição, você tem que abandonar esses comportamentos e pensamentos tóxicos. E isso pode ser uma ferramenta muito valiosa para a gente aprender sobre nós mesmos, sabe? Sobre o impacto daquilo que a gente está pensando e das nossas ações no mundo. Então, quando a gente recebe algo negativo na nossa vida, a gente para de culpar o outro e a gente se questiona. Por que que eu atraí essa situação? Então, a gente sai do papel de vítima e a gente entra no papel de protagonista. As nossas atitudes para evitar que isso aconteça novamente. Então, aonde que eu pensei errado, agi errado pra atrair isso pra minha vida? Da mesma forma, quando você recebe algo positivo na sua vida, você tem que agradecer e reconhecer que você está pensando mais positivo, você está sendo uma contribuição pro mundo. Quando você se conhece, você tem uma ótima ferramenta. Porque o processo de evolução é o autoconhecimento. Então, pra fazer a lei do retorno, trabalhar a seu favor, eu sugiro que você se conheça um pouco mais. Analise durante o seu dia qual a frequência do seu pensamento, mais positiva ou mais negativa. As palavras que saem da sua boca são mais poderosas ou são mais negativas. Você profetiza coisas boas pros outros ou você amaldiçoa a vida das outras pessoas. Eu quero que essa pessoa vá pro inferno. Ou você fala, eu quero que essa pessoa esteja uma bênção na vida dela. Eu quero que mágicas aconteçam na vida dela. Porque todas essas ações que você tem diárias, de pensamento, ação, do que sai da sua boca, positivo ou negativo, vai voltar pra você. Mas a vida não está te punindo. Veja bem. A lei do retorno é você recebe exatamente aquilo que você planta. E a chave pra ter uma vida plena, uma vida leve, uma vida feliz, é você emanar exatamente sentimentos positivos. Sempre que você tiver uma oportunidade, profetiza algo bom na sua vida e na vida dos outros. Caso você esteja com muita dificuldade, tem várias meditações e afirmações aqui no canal pra você começar a trabalhar a sua mente. Tem vários conteúdos pra você se autoconhecer. Porque a lei do retorno, ela é um convite pra gente fazer uma grande avaliação nas nossas vidas. Então tente reescrever a forma como você pensa, como você age, como você sente. Se sente em relação a você e aos outros. Isso fará com que você quebre alguns padrões, sabe? Que você mude algumas crenças que você tenha. Pra ver aonde você está colocando a sua intenção. E aí você melhora. Consequentemente, você leva a sua vibração e você vai atrair uma realidade incrível. Então a lei do retorno é uma das leis que eu comento no meu livro Co-Criando Sonhos. Vou deixar o link aqui. Você que ainda não tem o livro, pra que você possa entender um pouquinho das outras leis também. E o curso Segredos da Abundância Infinita. Vou deixar o link aqui pra vocês também na bio. Pra quem ainda não tem. Eu acho que todos os meus seres de luz aqui, a maioria já tem. Eu tô recebendo vários feedbacks de como eu tô mudando a parte energética, mental e emocional e co-criando uma realidade diferente. A gente não tem como criar uma realidade nova se a gente não curar o passado. Se a gente não ser grato pelo que a gente tem. Mudar nossos pensamentos, emoções e focar naquilo que a gente deseja. Então no curso Segredos da Abundância Infinita, que é o meu primeiro curso, a gente vai abrir vagas novamente. Vamos abrir pra mais vagas. Então fica atento. Entra no Instagram lá, Thais Galácio Oficial. Que lá a gente vai dar o aviso que o carrinho tá aberto. E a gente vai preparar pra mais uma turma de quem quer evoluir, quer transformar verdadeiramente a sua realidade. São vários processos, já tá tudo gravado pra vocês, explicando o passo a passo do que você tem que fazer todos os dias. E além disso, gente, que eu acho que é o mais importante, que a maioria dos cursos que eu vejo por aí não é, não faz. É explicando pra você o porquê que você faz o passo a passo que eu dei pra você. Não é apenas, ó, tá aqui e faz. Você tem que entender o porquê que você tá fazendo aquele passo a passo. E todo o conteúdo, que são mais de duas horas de conteúdo, tá explicando exatamente pra você como você vai se tornar uma nova pessoa, emocionalmente e energeticamente. E assim você cria uma nova realidade. Você cria um novo padrão. Então você que hoje quer mais riqueza financeira, hoje você que quer encontrar um grande amor, hoje você que tá doente e quer se curar, hoje você que tá com algum desafio na sua vida, que vive se repetindo, essa é uma grande oportunidade pra você verdadeiramente mudar de vez. Os benefícios que você vai ter nesse curso são impressionantes. Eu já tenho vários, vários feedbacks de pessoas que saíram de uma realidade bem de escassez e tá começando a se conectar com a realidade de prosperidade. Menos de um mês de lançamento de curso e as pessoas já estão tendo resultados incríveis. Então assim, só depende de você. Deixa lá. No link da bio do Instagram, gente, eu já liberei uma lista de espera. Então quem quiser deixar seu nome lá pra próxima vez que a gente abrir o carrinho, você já tá na lista de espera lá pra você transformar a sua realidade. Então eu dou muito conteúdo aqui pra vocês, gratuito. Eu faço questão. Eu acho que todo mundo merece ter acesso a esses conteúdos pra você mudar a sua realidade. Eu mudei a minha, eu tava no fundo do poço. Hoje eu estou aqui falando pra vocês com propriedade. Eu saí de lá, eu co-criei outra realidade e eu quero que todo mundo tenha essa felicidade que eu tenho, sabe? É minha missão. Tipo, eu quero que você sinta o que eu sinto. Porque você também é um ser de luz, um único, ser único, exclusivo. O problema é que a gente, de tantas crenças do nosso passado, de tantas coisas que aconteceram na nossa vida, a gente bloqueia isso. Então eu quero que você tenha a mesma vida que eu tenho ou melhor ainda. Pra isso você precisa tomar uma decisão. Então deixa seu nome lá na lista de espera que a minha equipe entre em contato com você. Não se preocupe se alguém fizer algo pra você ser de luz. A lei do retorno é assim, eu falo das leis universais no curso, tá? Tanto no livro quanto no curso. Porque às vezes a gente, alguém fez alguma coisa pra gente e eu entrava no papel de vítima. Ah, isso aconteceu comigo. Agora eu falo, peraí, eu atraço a realidade por quê? O que eu tava pensando, sentindo? Como que eu estou agindo? Tô errando ou não, né? Estou fazendo algo aqui que está me levando a isso. Então eu comecei a mudar o meu padrão e eu parei de atrair essa realidade. Não queira se vingar de ninguém. Deixe nas mãos do universo porque essa pessoa vai ter exatamente o que ela merece. Não cabe a você querer se vingar. Então eu vejo aqui muitas mulheres revoltadas porque foram traídas por antigos parceiros ou pelo parceiro. E eu sempre falo, se coloca no papel de protagonista. Eu atraí essa realidade por quê? Então eu não quero mais atrair isso. Eu vou começar a mudar como eu penso, como eu sinto. Vou levar minha autoestima, minha autoconfiança e ele vai ter o que é dele. É isso. O universo sabe e a pessoa vai ter de volta exatamente aquilo que ela faz. Você é ser único, exclusivo e que benção a gente poder estar nessa dimensão aqui podendo co-criar, ser co-criadores da nossa realidade. Então eu desejo que hoje o seu dia seja iluminado, o seu dia seja abençoado e que você possa iluminar a vida das outras pessoas também. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo da Lei do Retorno, Ser de Luz. Foi pra você? Gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima.